Direto de Paris, gente! Estou aqui por uns dias em Paris e, enfim, pra mim, aqui nunca dá certo. Tudo sempre é errado nessa terra. Vamos ver o que eu consigo ver desta vez. Neste momento estou aqui no Grand Palais, Petit Palais, que está atrás. E eu sei que está tendo uma exposição da Hermé aqui, das vitrines da Hermé. Então eu vou tentar ver, porque esta é gratuita. Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Na verdade, eu me enganei. A exposição da Hermé é aqui no Grand Palais. É bem em frente, então é só cruzar a rua e, gente, é muito legal. Tem várias vitrines e é incrível os detalhes colocados em cada uma das vitrines. É uma coisa maravilhosa! É uma pena que é uma exposição super curta, fica só até o dia 3 de dezembro de 2017. Mas, assim, se tiver de novo, recomendo que venham, porque é muito, muito lindo!